Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que marcam com sabor de saudade O meu ex-amor tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, e hoje estou tão só Eu tive um, segura aí Eu tive um amor Eu tenho amor! No meu caso eu tive um amor Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Cantando Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tenho amor Eu tenho amor Eu tenho amor Eu tenho amor Eu tenho amor